É campeão! É campeão! Palmeira é campeão! De 2022! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Aí pessoal! Na Rádio FM, família Palmeira, todo pessoal que foi a minha Rádio FM, mais um título do brasileiro, semana passada foi campeão da Libertadora das Mulheres, a Doréia dos Hombros, foi campeão do brasileiro, uns títulos do Palmeira, o Sedeu não tá não na Rádio FM, vamos te ver! Família Palmeira, só na Rádio FM! É campeão! É campeão! Família Palmeira, Alula S, Severina, Boone, Rose! É campeão, Rose! É campeão!